Vou conversar com o meu amigo Totó. Ô Totó, é o seguinte, eu sei que você já vem agora, novamente, aqui no Pulseira de Prata, pra falar de um crime que foi solucionado pela polícia, um cidadão suspeito foi preso e os itens que foram roubados, recuperados, né? Onde que aconteceu e como foi isso? Isso mesmo. O pessoal acha que dá pra cometer o crime perfeito, mas não consegue, não. Não tem como, não. A polícia sempre investiga e encontra o larápio. Dessa vez aconteceu ali em Água Clara, o pessoal da polícia civil acabou elucidando um crime que aconteceu em agosto desse ano e recuperou uma motosserra que havia sido furtada. Depois de investigação, a polícia civil identificou o autor do furto, que é um homem de 19 anos que confessou a prática do crime. Ele disse que subtraiu essa motosserra, trocou por peças de carro com um outro homem de 25 anos que reside num assentamento rural Avaré, ali também em Água Clara. O autor do furto foi indiciado e o homem que quis aproveitar aí e entregou as peças em troca da motosserra também vai responder pelo crime de receptação. Ou seja, tanto um quanto o outro vão ganhar uma visitinha na justiça aí e com certeza vão ganhar uns dias aí pra ver o sol nascendo quadrado.